Nada mais justo do que começar esse canal aqui com alguns fatos sobre mim. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tinha, tenho um outro canal com mais de 11 mil inscritos, porém o canal estava muito parado no senso que eu estava publicando vídeo com frequência, tudo certinho, e as coisas parecem que não estavam fluindo. Então eu decidi com a cara e a coragem criar um canal do zero. Então eu vou estruturar ele bem direitinho e eu falei qual que é o melhor vídeo para começar um canal. Na minha opinião, fatos sobre mim. Na verdade essa tag é bem antiga e são 50 fatos sobre mim, sobre a pessoa, mas sinceramente eu não consegui, na loucura aqui do dia a dia, eu não consegui separar 50 fatos sobre mim. Então eu vou falando aqui alguns fatos, eu acho que eu separei 35, então bora lá já para o vídeo também não ficar gigante. Meu nome completo é Franciele Kézia Silva Freitas. Mas gente, confesso que Kézia Silva para mim já está de bom tamanho, então por favor me chame de Kézia, porque eu acho Franciele Kézia Silva Freitas um nome muito gigante. E já incluindo o segundo fato sobre mim, eu moro na Itália. E isso aqui para mim é um problema gigantesco, porque aqui as pessoas têm nome e sobrenome e pronto. Muitas das vezes que eu vou ter que assinar alguma coisa, eu sempre passo perrengue, porque no meu casamento mesmo, meu marido assinou nome e sobrenome, e eu comecei a assinar na hora que eu escrevi Franciele Kézia, a moça do cartório já estava puxando o papel, achando que eu já tinha terminado de escrever. Eu falei, moça, espera um pouquinho que tem mais dois homens para escrever aqui. E ela ficou tipo, como assim? É diferente aqui, então eu passo muito perrengue, vamos dizer assim, com esse nome gigante. Acho bonito, acho, mas assim, para o dia a dia é Kézia, pronto, acabou. Como você chama Kézia? Como eu já falei, sou casada com um italiano há quase nove anos. Moro na Itália há quase nove anos. Sou mãe da Alice, de sete anos. Não pretendo ter outros filhos. Sou capricorniana, 22 de dezembro de 92, tenho 30 anos. Sou mineira e já morei em Campinas, São Paulo, por quase, quase cinco anos ou mais de cinco anos. Sou a mais nova de três irmãos. No Brasil eu comecei faculdade, na verdade eu fiz o primeiro semestre de administração de empresas. Quem diria? Eu, administração de empresas. Eu acho que se fosse para eu fazer agora outra faculdade, passaria longe de administração. Essa foi meu marido que botou aqui. Sou introversa. Na verdade eu concordo com ele 100% que eu sou muito introversa. Eu não sou muito de fazer amizade assim por minha conta. Se você vier fazer amizade comigo, eu vou, nossa, o maior amor do mundo. Para conversar também, se eu estiver em um lugar assim que tem muita gente. E se for para eu puxar um assunto vai ser bem difícil. Então eu sou muito introversa. Mas se vier conversar comigo, eu converso super tranquilo, super de boa. Amo cuidar da minha casinha e da minha família. Inclusive se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, na verdade o primeiro vídeo desse canal. Lá no outro canal eu mostrava a nossa rotina aqui do dia a dia. Como dona de casa, como mãe, como esposa e a vida aqui na Itália. Então se você já gosta desse assunto, se inscreva aqui no canal. Curte o vídeo para o YouTube entender que é um vídeo legal. Para ele indicar para mais pessoas também, tá bom? Mas se inscreva aqui que eu vou amar ter vocês por aqui. Outro fato sobre mim é que eu odeio atrasos. Principalmente eu me atrasar. Gente, eu odeio, odeio, odeio do fundo do meu coração. Eu acho odeio uma palavra muito forte. Mas assim, é sem explicação o tanto que eu não gosto. Então odeio atrasos. Eu não bebo refrigerante há mais de 15 anos. Fazendo as contas assim por alto. Porque eu parei de beber refrigerante. Eu ainda estava na escola. Tem um bom tempinho. Calculando assim por alto há mais de 15 anos. Bebo bebida alcoólica, porém um pouco mais controlada. Não sou aquele tipo que bebe assim todo santo dia. Mas bebo casualmente. Principalmente aqui em casa com meu marido. Depois que eu vim pra Itália, eu desenvolvi uma alergia ao poli. Na verdade, aqui na Itália é bem normal ter esse tipo de alergia. Que até então eu não sabia que existia. E inclusive acabei de voltar do médico. Porque todo ano eu tenho que ir no médico. Ano passado foi constatado que eu tenho comecinho de asma. Então eu uso a bombinha nesse período. Só nesse período aqui agora, gente. É incrível. Passou assim esse período. É como se nada tivesse acontecido. Então eu tenho essa pequena vitória aí. Que quando eu vim pra cá eu adquiri isso daí. Eu amo comer. E principalmente assim. Sair pra ir em restaurantes. Eu, meu marido e minha filha. Gente, é o programa. É o melhor programa pra gente. Inclusive, a gente prefere gastar o nosso dinheiro. Em comida do que em coisas materiais, por exemplo. Então se a gente tiver um dinheirinho ali, vamos comer alguma coisa fora? Vamos. Porque assim, é a melhor coisa que a gente faz. Eu já trabalhei nas lojas americanas. Sim, foi o meu primeiríssimo emprego. Inclusive em Campinas. Foi o meu primeiro emprego. E eu fiquei tipo, três meses. Porque, meu Deus do céu. Entrar naquele lugar ali é pra pedir. Não sei agora, né? Mas na minha época era pedir pra ser escravizada. Me escraviza, por favor. Então eu trabalhei ali três meses certinho. O que era o contrato. Mas, gente. No último dia eu falei. Socorro. Me tirem daqui. Sai na hora. Eu sou miope. Eu tenho menos 1,75. Eu achava que era muito. Mas aí eu fui conversar com outras pessoas. Que também é miope. Porque tem gente que fala que ele tem 5, 6. Eu falei. Tenho quase nada. Mas eu uso lentes. Nesse momento eu estou de lente. Que é assim. A minha descoberta da vida. E eu tenho muita vontade de fazer a operação. Mas eu tenho aquela pontinha de medo. Um futuro, quem sabe? Eu passei a não gostar de filmes de terror. Ano passado aconteceu várias coisas comigo. E... Na minha vida. E nesse período eu gostava. Até que eu gostava muito de filmes de terror. Assisti assim. Que eu... Na minha cabeça, né? Era tranquilo. Eu gostava. Eu não me assustava. Só que assim. De um período pra cá. Eu não consigo nem ver filmes, vídeos de luta. Sabe? Mesmo que for lutas marciais. Essas coisas. Eu não gosto. Eu acho que aquilo me dá uma energia super horrível. Então eu estou evitando o máximo. Assistir filme de terror. Filme de lutas. Filme que tem coisas assim envolvidas. Eu finalmente descobri. Que eu amo ler livros. Que contam uma história. Eu já li vários e vários livros. Sobre autocuidado. Sobre autoconhecimento. Sobre várias coisas. Esses livros tipo... Como ser mais inteligente. Essas coisas assim. E eu não consigo chegar no final do livro. Eu não tenho aquela... Aquele ânimo pra chegar no final do livro. Eu amo livros de história. Porque tem aquele começo ali que já te pega. E aí você fica... Porque eu sou curiosa. Eu sou curiosa. Então eu fico... Gente, o que vai acontecer no final? O que vai acontecer com fulano? O que vai... O que fulano fez? Então eu preciso... De qualquer jeito. Terminar de ler o livro. Pra eu poder saber... O que vai acontecer com fulano e ciclano. Então a minha curiosidade... O meu eu curiosa. Gosta muito de livros. De histórias. Eu também sou mãe de pet. Tenho uma cachorrinha. E um gato. A cachorrinha se chama Nina. E o meu gatinho se chama Stitch. Eu creio em Deus. Mas no momento não sigo nenhuma igreja. Amo ficar sozinha. Amo silêncio em casa. Amo... Demais. Eu tenho 1,63m. Sim, eu sou bem baixinha. Eu já fiz crossfit por um ano. Na verdade quase um ano. Eu comecei bem naquele período. Antes da pandemia. Então quando veio a pandemia. Fechou tudo. Eu já tava tipo super profissional no crossfit. E simplesmente acabou com tudo. E aí eu perdi um pouco a vontade. O ânimo de voltar pro crossfit. Hoje eu faço ginástica. Aeróbico. E treino em casa. Hoje em dia eu treino em casa. Eu não gosto de fazer coisas. Trabalhos. O que for sob pressão. Eu sou do tipo assim. É pra fazer aquilo ali? Eu vou fazer. E não me encha o saco. Eu não consigo. Eu faço meu trabalho horrível. E acabo, né? Não funcionando. Então eu não funciono muito bem sobre pressão. Inclusive já trabalhei em uma escola. Vendendo cursos. E eu fiquei tipo uma semana. Nessa escola. Porque gente. Olha. Parabéns pra quem consegue trabalhar de marketing. Pra quem consegue trabalhar assim vendendo. Porque eu sinceramente. Não consigo de jeito nenhum. Então eu fiquei tipo uma semana. Apesar que nessa escola aconteceu uma coisa super horrível. Então eu falei. Meu Deus. Esse definitivamente não é meu lugar. E sair. Acho que nem foi em uma semana. Tem cinco dias. Eu amo design gráfico. Inclusive no período da pandemia. Eu trabalhei fazendo adesivinhos. Fazendo logos. E é uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive queria muito voltar. Mas eu queria me especializar um pouco mais nessa parte. Então provavelmente se eu fosse fazer um curso ou uma faculdade nesse momento agora. Eu sem dúvidas escolheria alguma coisa voltada pro design. Voltada pro design gráfico. Eu tenho habilitação italiana desde 2017. Ou seja. Cinco, seis anos mais ou menos. E eu comecei a dirigir ano passado. Quem me acompanha lá no outro canal. Sabe que eu tinha um certo pânico em dirigir. Eu sei, modéstia a parte, dirigir muito bem. Super tranquilo pra dirigir. Tanto que o dia que eu falei. Não, eu preciso virar essa chave da minha cabeça. Que é esse desbloqueio pra poder dirigir. Eu simplesmente peguei o carro e saí. Fui assim em umas ruas mais movimentadas aqui da minha... Da região aqui. Então foi super tranquilo. Só que o problema do medo era que me bloqueava assim tremendamente. Então desde 2017 até o ano passado. Minha carteira ficou ali novinha, sem usar pra nada. Nem assim, saída do carro. Então comecei a dirigir ano passado, graças a Deus. Agora eu quero ir até ali na padaria de carro. Eu aprendi a falar italiano sozinha. O sozinha quer dizer que eu não fiz curso assim muito especializado. Eu fiz acho que dois meses de curso. Só que é um curso no Brasil que o pessoal mais brincava do que falava em italiano. Inclusive eu queria dar uma atualizada porque lá no outro canal tem um vídeo falando como eu vim parar aqui na Itália. Só que como esse daqui vai ser uma coisa nova... Tô pensando em fazer aqui também e atualizar o vídeo. Que é falando sobre essa questão da língua italiana e como eu vim parar aqui na Itália. Deixem aqui nos comentários se vocês acham que é um vídeo interessante pra esse canal aqui também. Eu amo cores nudes, coisas minimalistas. Então vocês provavelmente não vão me ver de estampas com roupas estampadas. Eu acho que eu tenho uma, duas estampas no meu guarda-roupa. E eu acho que vai ficar demais. E eu me tornei essa pessoa tem um ano, uns dois anos atrás. Que é essa questão do abrir o guarda-roupa. Tá ali tudo no mesmo tom, no mesmo subtono, na mesma paleta de cores. Então eu pegar e já vestir as linhas sem ficar ali, meu Deus, o que que eu vou vestir? Mas isso não combina com aquilo. Então eu dei uma economizada nessa energia minha. Que é ficar ali escolhendo horas e horas roupa pra ver o que que combina com o que. E falei, não, vamos deixar essa paleta mais nude, mais... Uma paleta assim de cores mais neutras que eu consigo combinar tudo. E fica mais fácil e mais tranquilo. Eu sou apaixonada por xícaras. Amo xícaras. E assim, eu tento não colecionar, mas acabo colecionando. Então eu tenho várias xícaras ali no meu armário. E já puxando o próximo fato, eu amo um cafezinho, gente. Cafezinho preto, caputino, tudo. Amo, amo, amo. Nem sei quantos fatos deram aí, mas é isso. Espero que vocês não tenham cansado que o vídeo não tenha ficado muito grande. Deixa aqui nos comentários o que que vocês acharam. Se tem algum fato que vocês concordam comigo, que é a mesma coisa, que vocês também fazem assim, ou são assim. Vou amar saber, tá bom? Deixem nos comentários pra eu ler. E se inscrevam no canal, deixem o seu joinha. E espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Big beijo e fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau!